Uma das principais vias de trânsito rápido de Goiânia, a marginal Botafogo, tem um fluxo de veículos muito grande. Nos dois sentidos, o vai e vem de carros, motos e caminhões é muito grande. Os problemas também são antigos. São rachaduras da pista, buracos e até desmoronamentos. Um dos trechos de maior perigo é esse, onde nós estamos agora, que fica bem pertinho da ponte da Avenida Anhanguera. A Avenida Anhanguera passa sobre aquela ponte e nesse trecho aqui, a gente pode ver que fica próximo a uma curva. Os carros vêm em alta velocidade, olha a velocidade que os veículos vêm aqui, o pessoal passa aqui, com certeza, a mais de 100 km por hora. A gente vai acompanhar aqui, tanto as motos quanto os carros, olha só, a alta velocidade que os motoristas passam por aqui. Não tem redutores de velocidade, não tem lombadas, nem fotossensores. Aí o resultado acaba sendo esse aqui. Só que esse não é o maior problema. O problema é que nesse trecho aqui, é até perigoso a gente ficar aqui, André, em função do movimento. Aqui já foi colocado pela prefeitura até esses cavaletes aqui, porque esse trecho todo está desmoronando. A gente percebe aqui, até perigoso, porque os motoristas passam bem pertinho. Olha aqui, nesse trecho aqui, olha aqui o asfalto, já cedeu. Aqui no sentido rodoviária, setor Pedro Ludovico, o Guadrei já caiu para aquele lado, o paredão já está há pouco para cair lá no leito da Marginal. Então, esse trecho aqui, já está parcialmente interditado. Mesmo assim, a gente pode ver, André, que os motoristas passam bem rente aqui o local onde nós estamos, bem perto do problema. Vamos até afastar um pouquinho aqui, para a gente ver o risco que o motorista está correndo ao passar por esse trecho. Olha aí, os carros passam já bem no local onde já tem uma rachadura, que já está ocado, André. A gente percebe aí, esse bloco aqui de asfalto já cedeu e os carros estão passando aqui. Vamos ver esse próximo carro, olha aí. Eles passam a meio metro, um metro no máximo aqui do local. Olha essa caminhonete vindo aí, olha aí. Vai passar bem pertinho de onde nós estamos. Olha o outro carro ali, olha o tanto de carro. Vem até um ônibus desse lado aqui. Vamos tomar cuidado aí, o ônibus passa aqui, pode atingir a gente. Olha aí, veículos pesados, veículos de passeio também passando bem rente. Aqui é o local que já está desmoronando. Olhando aqui de perto, André, dá para a gente ver que o meio fio já cedeu, né? Já tem o bloco aqui do meio fio, já caiu aqui no buraco. Aqui o paredão de concreto já foi empurrado para dentro ali da marginal. E lá à frente, André, olha só a quantidade de buracos também, o asfalto, toda essa proteção na lateral já está cedendo. Agora, para a gente ter noção de como já entortou, vamos até caminhar um pouquinho aqui, um pouco mais, para a gente ver o guard-rei, que já cedeu aqui com essa situação toda. Olhando assim, André, olha aí, o guard-rei que seguia aqui na direção do meio fio, já foi jogado aqui para a lateral da pista. Então, o risco de todo esse trecho aqui ir parar no leito da marginal é muito grande. E para ver como os motoristas estão correndo perigo aqui, o André vai descer um pouco mais aqui nesse buraco e vai posicionar a câmera bem rente aqui, o asfalto, para a gente perceber como os motoristas passam muito perto aqui dessa área que está desmoronada. Olha aí, a gente percebe que o asfalto está cedendo, olha aí, os carros passam bem pertinho aqui do buraco. Olha aí, a todo momento a gente vê um movimento muito grande aqui nesse sentido. Lembrando que essa parte que está mais crítica aqui, fica no sentido rodoviária, setor Pedro Ludovico. E olha aí, olhando o paredão de perto, a gente vê que até os blocos de pedra que foram colocados aqui também estão pressionando aqui a parede de concreto. E logo, logo, com certeza, se medidas não forem tomadas, tudo isso aqui que o André está mostrando aí vai parar lá no leito da marginal Botafogo. E essa não é a primeira vez que esse trecho apresenta problemas, tanto que essas barras de ferro aqui foram colocadas justamente para impedir que o paredão aqui de concreto possa cair. André, caminhando até aqui, a gente pode ver aqui que essa viga já está até torta. A pressão desse paredão aqui, a pressão para dentro da marginal já fez até entortar essa segunda barra de ferro aqui, ela já está até torta. Isso porque o peso desse lado onde nós estamos está fazendo entortar essa barra de ferro, essa aqui. Já está torta, aqui também, olha só, já abriu aqui no paredão. Então essa placa de concreto, ela pode cair a qualquer momento, só está presa, só não caiu ainda por causa dessas duas barras de ferro aqui. E lá embaixo a gente pode ver que já assoreou o concreto lá da base do canal da marginal Botafogo. Já foi danificado e certamente já está assoreado aqui embaixo, o que aumenta o risco ainda mais de acidentes e aumentar o tamanho dessa erosão e desse buraco aqui nesse lado dessa via expressa. E agora a gente gravando, tem um técnico ali da Secretaria de Infraestrutura, da CEINFRA, aqui da Prefeitura de Goiânia, está avaliando ali o que pode ser feito e também o risco. Ele não tem autorização para gravar entrevista, mas estava me dizendo que a princípio eles vão ter que colocar bem aqui no meio uma barra de ferro, igual essa aqui, para evitar que o paredão de concreto caia para dentro do leito da marginal. Mas vai ter que fazer um trabalho aqui emergencial, mas a solução seria recuperar essa área e principalmente lá dentro, André, a gente pode ver, já quebrou, né? A força da água, da enchente ou da enxurrada já retirou ali a base, né? O piso, boa parte do piso de concreto lá embaixo. Então isso teria feito o quê? Está assoreando por baixo e está provocando isso. Então a Prefeitura vai ter que fazer esse trabalho aqui, pelo menos por enquanto, né? Colocar uma barra de ferro e recuperar esse trecho antes que desmorone tudo e aí vai ter inclusive que interditar aqui esse trecho da marginal Botafogo.